A procura pela vacina foi grande na manhã desta quinta-feira. É a primeira ação para pessoas com comorbidades, com duas mil doses disponíveis em dois locais. Foram vacinados diabéticos, pessoas com obesidade mórbida, cirrose hepática, anemia falciforme e imunossupressão de 50 a 59 anos, o que demandou documentos comprobatórios. Diferente de outras ações de vacinação, hoje, na vacinação de pessoas com comorbidades, há conferência de documentos antes da pessoa entrar no clube dores, no ginásio do clube dores, o que gera uma pequena fila de 20 a 30 pessoas do lado de fora. Tudo tranquilo, tinha receita, baixei a declaração do site da prefeitura, imprimi, tudo tranquilo, certinho. Foi rápido, foi bem ágil, eu vim às quatro horas, daí para pegar a fichinha, né? Mas está tranquilo. Mas houve registro de pessoas que não conseguiram a vacina por não ter os documentos necessários ou não se enquadrar nos requisitos. A reportagem identificou pelo menos quatro situações do tipo. Do modo geral, o pessoal está trazendo a documentação. A gente também deu uma grata surpresa no sentido de que o pessoal está vindo, está vindo com a declaração, já a maioria já preenchida, senão a gente tem aqui disponível também. Tem poucas as pessoas que ou confundiram o dia, né? Ou também algumas pessoas alegando que as patologias que elas têm, no caso, não estão descritas, né? Dentro das preconizadas. E eu acho que isso é importante ressaltar, que não somos nós, Secretaria da Saúde, não somos nós, municípios, que elencamos essas patologias. Essas patologias vêm já previamente definidas pelo Plano Nacional de Imunização. No shopping Praça Nova, a procura também foi grande pela vacinação em drive-thru, com um esquema semelhante ao realizado em ações anteriores. Vacinamos em uma hora 260 pessoas, então isso é positivo. Começamos com o projeto piloto, tendo mil doses em cada ponto, a procura foi muito considerada. E a população está vindo com a documentação certa, então o recado não é uma exigência que nós estamos fazendo, sim, uma exigência para as pessoas que têm comorbidade de se vacinar, porque as doses são finitas. Então, as pessoas que têm as comorbidades mais graves nesse momento é quem tem que ter direito. Pessoas que se enquadram nos grupos e não conseguiram se vacinar na quinta-feira devem aguardar novas ações de imunização.